Mas bora de eliminação. Porque assim, eu tenho que falar uma coisa aqui, Lec. Eu não sei se eu deveria. Eu não sei se eu deveria. Deixa eu fazer uma pergunta aqui pra vocês. Não tá muita puxação de saco pro lado da Suelen, não? Porque aqui fora parece que a Suelen... Não, o público não tinha que ter tirado a Suelen. Vocês floparam a fazer... Ontem, ontem, eu falava aqui na nossa live. Essa historinha pra boi dormir de tipo... Se a Suelen sair, o entretenimento vai acabar. É subestimar a vontade do público. Tanto que apenas 8% votaram pra salvar lá. Vamos falar umas verdades que eu acho que... Pô, tá todo mundo colocando agora a Suelen num pedestal. A Suelen é uma pessoa muito legal aqui fora. Pode ser gente boa, bacana. É lisa. Ontem escorregou ali na live do selfie. Ia pra um lado, ia pra outro. Não quis admitir tanto que chamou a Babi de comidinha de macho, entre outras coisas. Mas, Suelen, você vai estar aqui comigo segunda-feira e eu vou falar isso pra você. Tá todo mundo falando que você não tinha que ter saído. Mas 92% do público quiseram te tirar. E se quiseram, porque teve um motivo. Seu jogo foi fraco, penga, capenga, péssimo, baixo e ruim. Então não vem com essa quash, quash, quash que a internet inventou de que vocês estão flopando a fazenda. Porque o próprio Sacha, Zé Lóvis, Gilção e Bombeiro ontem mostraram junto com o Zaque e companhia que a fazenda não precisa da Suelen. Quer queira, quer não. A Suelen saiu por erros próprios. Jogou errado, se juntou com o grupão e fez parte junto com aquelas meninas de um jogo chato de se assistir. Essa é a verdade, Suelen. Não se deixa levar pro povo que tá... Não que Suelen, que você é maravilhosa, que você não tinha que ter saído, que blá blá blá, que blí blí blí. Irmão, só eu que tô achando isso errado. A gente votou, foi pra tirar essa mulher, caramba. Eu, hein. Eu, hein. Que sou da Suelen. Como diz Cariocha. Eu, hein.